Olá galera, tudo bem? Hoje é o 12º verbo e o tema de hoje é a época da faculdade. Bom, falar o que da faculdade? A faculdade foi interessante, de que experiência, sou formada, sou bacharel em administração, meu diploma ainda não saiu porque a minha faculdade é bem enrolada, mas tudo bem, a gente espera, até porque a colação foi no ano passado, em 2015, então ainda vai fazer um ano, então a gente espera. Eu conheci bastante professores, professores legais, tive um professor de direito bem legal, minha professora de metodologia científica e orientadora final do trabalho de conclusão de curso também é uma fofa, a professora Rosa Nauri, que eu amo ela, muito fofa, muito fofa, muito fofa. E foi bem interessante para mim, aprendi muita coisa, a minha sala era composta por 120 alunos, aí no segundo semestre foi dividido, ficou 60 alunos para cada um, o curso terminou com 47 alunos, presentes, tinha aqueles que não iam, mas eles iam fazer as provas, então eles passavam. O que falar dos meus colegas de sala? Eu não tenho muito o que falar dos meus colegas de sala não, porque quando eu fui fazer a faculdade, eu fui com o intuito de fazer, eu na faculdade me informava, fui com o intuito de adquirir amigo. Metade da minha sala não gostava de mim, também não gostava deles, eu não estou pouco me importando, porque eu pouco me importo com a opinião dos outros. Quem tem que gostar de mim é quem convive comigo. Tenho, eu fiz, amigos, fiz, quatro. Quatro amigos, uma menina e três meninos. E um, que só porque ele era um pouquinho acima do peso, o pessoal discriminava ele, odeio isso, odeio preconceito. Um puta menino, um puta gente fina, se conversava pra caramba, e o pessoal deixava ele pra lá, porque ele era obeso. E daí que ele era obeso? Só porque ele era obeso ele não tinha cérebro? Só porque ele era obeso ele não tinha sentimento? Bom, o tema do vídeo não é esse. É a época da faculdade. Eu aprendi bastante coisa, e aprendi muita coisa errada, aprendi muita coisa errada mesmo, e a coisa mais errada que eu aprendi, que eu vou guardar pro resto da minha vida, é como passar por cima dos outros, ou como puxar o tapete do seu colega pra se, pra se, pra adquirir pra você uma notoriedade, uma, 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 se apropriar de uma coisa que não foi você que fez. Isso foi o que eu aprendi. Isso realmente eu aprendi. Eu aprendi também a conhecer as pessoas, a ver que as pessoas na sua frente, elas são uma coisa. Quando elas precisam de você. E quando elas não precisam mais de você, elas te descartam. Mas eu, eu não ligo pra isso não, sabe por quê? Porque eu tenho Deus no coração. E Deus tá vendo tudo isso. Porque graças a Deus, e glória a Deus, eu terminei o meu curso sem nenhuma DP. Peguei um exame outro, dei uma derrapada, no último CNS eu peguei um exame por causa que eu fiquei abalada emocionalmente com o falecimento de um tio meu que eu amava muito. Na última prova eu acabei pegando exame, mas eu tirei 10 na prova de exame. Entendeu? Tirei 10. Eles, se o pessoal faz confraternização, juro, sou sincera, eu nunca vou confraternizar com o pessoal da minha sala. Eu acho que de todos, eu acho que umas 10 pessoas talvez eu confraternize. Que são as pessoas que quando eu faço meu aniversário, eu convido. Que são as pessoas que nós já fizemos uma reconciliação. Os outros, beijinho no ombro pra você, galera. Pra vocês, galera. Tô pouco me importando com vocês. Se eu encontrar na rua, vou fazer de conta que não conheço. Bom, beijo, galera. Até amanhã. Até amanhã.